Uma das leituras mais impactantes que eu já tive esse ano A gente tá falando aqui de O Céu na Cabeça da editora Comic Zone E você vai conferir comigo e com detalhes depois da vinheta Fala galera, Gico por aqui, você tá no quadro de lançamentos do canal Dessa vez a gente vai falar dessa obra da Comic Zone, O Céu na Cabeça Como eu falei em introdução, uma das coisas mais impactantes que eu já li esse ano É uma história, cara, baseada... não é que seja baseada num fato real Ou na história de um personagem real, algo que tem acontecido com uma pessoa É algo que acontece com diversas pessoas todos os dias nesse planetinha terra aqui Essa bola de injustiça que a gente vive É a história de um garoto do Congo que trabalha... Eu vou só dar uma passada por alto assim na história Não quero entrar em detalhes pra não estragar a tua leitura Mas é um garoto do Congo, pobre, que trabalha em minas de carvão E quase morre logo no começo da história, isso na primeira página, tá? E aí, cara, a história dele começa a partir daí Ele e um amigo buscando uma nova vida Tentando fugir daquela situação horrorosa que eles vivem e querem ir pra Europa Só que, cara, um monte de coisa triste acontece na vida desse cara Por isso que eu falei, é muito impactante Então eu deixo aqui um aviso de gatilho Se você se comove facilmente É porque tem muita coisa... Apesar do desenho ser muito pictórico, quase iconográfico A gente tem situações aqui horríveis E você sabe que isso acontece Então isso é o pior É o que eu falo O terror da vida real é muito pior do que o terror ficcional Porque você sabe que isso acontece E a gente tá aqui, né, do Brasil, afastado disso tudo Ah, olha, tá tão distante da nossa realidade que parece ficção Mas acontece todo dia com gente do mundo inteiro E esse drama dos imigrantes querendo chegar na Europa Onde lá tudo vai se resolver magicamente A terra prometida E, cara, a gente sabe que não é bem assim Muitos morrem no caminho, né? Então essa história vai tratar disso Dessa busca de uma vida melhor Por essa gente tão sofrida E a arte, ela cumpre muito bem Até um pouco além o papel de contar a história aqui Porque o artista, ele utiliza de... Além desse elemento pictórico Quase como se fosse quadros em movimento Utilizando a linguagem tribal desse cara que mora no Congo Ele utiliza a própria linguagem dos quadrinhos De uma maneira muito diferente Intercalando elementos do cenário E da história com os requadros Fazendo com que esses elementos Façam parte da história E façam parte da narrativa Então é muito até difícil de explicar O que acontece aqui sem você folhear Mas assim, é uma leitura muito boa Mas muito impactante Então, novamente, fica meu disclaimer aqui Meu aviso de gatilho E agora vão virar a câmera Vão passear na arte do livro Sem dar spoiler, tá? Fica tranquilo Que a gente só dá uma passada Pela história no geral Pra você sentir o clima Aí, lembrando Deixo na descrição do vídeo o link Caso você se interesse Pra adquirir essa obra Lá na onça, beleza? Então, vão virar a câmera E fica comigo até o final E tem alguns recados pra vocês Vai daí Então, vamos passear aqui pela obra Nada pode estar mais longe Do infantil do que essa obra aqui, cara É a história do Nivek A gente vai acompanhar O protagonista, Nivek E ele Todas as A quantidade de perrengue De tristeza De coisas Que ele tem que superar A história É um Roadmove Vamos chamar assim Mas sem a parte Mais aventuresca Mais pitoresca Uma coisa bem pesada Um drama pesado E o pior de tudo É coisa que pode acontecer E que acontece Todos os dias Nesse planetinha Que a gente vive Ele foi indicado Ao prêmio de melhor álbum No festival de Anguleme De 2024 E recebeu também o prêmio Da crítica de ACBD Associação de Críticos Jornalistas de Quadrinhos Uma das mais importantes Premiações aí Da Europa Nesse segmento Então, começa aqui a história O Nivek é uma criança ainda Aliás Todos aqui Os protagonistas São bem Jovens E ele trabalhando Numa mina Trabalho forçado No Congo E aquilo, cara A desgraça Começa toda A partir daí Ele é Arregimentado Para se tornar Um lutador Um mercenário Dessas Desses massacres Desses exércitos Que tem lá Entre disputas tribais Cara, mas é horrível O que acontece Na vida do garoto Horrível Eu vou até pular aqui Não vou mencionar isso Porque eu quero deixar claro Que tem gatilhos Tem coisas pesadas A se tratar Então Já deixo esse alerta Caso você vá comprar A obra Para você Mas é muito boa Muito boa Porém muito pesado É aquela coisa Que fica Como eu falei Por se tratar Do horror Da vida real Isso pode causar Gatilhos Em determinados leitores É bom deixar Avisado Que é pesado Pesadão mesmo E agora Vamos falar um pouco Da arte Olha a arte Olha a arte E também A forma Com que o ilustrador Sequencia Essa história Então tem um pouco Dessa arte Meio Econográfica As coisas Olha só Olha só Esse quadro Está vendo Como ele trabalha O requadro A ilustração Tudo como se fosse A página fosse Um grande elemento Pictórico Único Entendeu Isso é bem legal E isso interfere Na leitura Na narrativa De uma maneira Que eu não tinha visto É uma coisa Meio que inédita O que eles fazem Aqui E bom Voltando para a história Eu vou tentar Não dar spoiler Para não estragar a leitura Caso você vá Adquirir essa obra E lembrando Que eu deixo Na descrição O vídeo O link Caso você se interesse Dá uma pesquisada No preço Ela está venda Na Amazon Assim como O catálogo Da Comic Zone E falando em catálogo Da Comic Zone Mais uma vez Me surpreendem Com essa obra Que realmente Eu não tinha ouvido Falar Não sabia E assim Você termina de ler Com um soco No estômago E você começa a pensar Eu acho que todo quadrinho Que te faz pensar Te faz refletir Também Tem o papel Do quadrinho Esse papel De refletir De você Questionar Isso o quadrinho Faz muito bem Então o quadrinho É só entretenimento Claro que aqui no canal A gente É um canal Que fala muito Do quadrinho De entretenimento Do resgate nostálgico Das histórias De quando a gente Era guri Mas você pegar Um quadrinho atual Como esse aqui De temas Que tratam aqui É lembrar que o quadrinho Tem possibilidades Inúmeras Incrível Me faltam até adjetivos Para qualificar Esse trabalho Mas cara É muito legal Muito legal Assim ao mesmo tempo Porque é muito difícil Que é muito difícil Densa leitura É rápida Não é demorada Não Porque você vê Que o texto É bem espalhado Mas olha Olha que bacana Essa narrativa Olha esse negócio Eu tenho que pular Algumas páginas Senão eu vou acabar Dando spoiler E aí A gente vai ver O Nivec Como eu falei Essa road movie Que ele se envolve aqui Em busca de uma Vida melhor Entre muitas aspas Na Europa Assim como milhares E milhares De pessoas Fazem Tentam sair De seus países Onde a vida Está uma porcaria Eles imaginam Que a Europa Tudo vai melhorar E a gente sabe Que o mundo Está bem complicado Mas olha só É Incrível O trabalho de arte O trabalho de cores É sensacional Essa forma Iconográfica Quase como fosse Uma obra Um desenho Tribal Algo assim Sabe É incrível E ao mesmo tempo Você vê o domínio Que esse cara tem Para distorcer Do jeito que ele distorce Olha como ele desenha O caminhão Por exemplo Então você vê Que o cara Entende do riscado Perspectiva perfeita Proporção Sombreamento Tudo perfeito E ele opta Por esses personagens Distorcidos Iconográficas Por vezes Totalmente Desproporcionais E tudo tem Um motivo Aqui Tudo tem um motivo Cara enfim Não vou poder Chegar até o final Da obra Está aqui Esse passeio Caso você tenha Curiosidade Ouviu falar Assim que eu ouvi Falar da obra Fiquei curioso Então estou fazendo Esse passeio com vocês Aqui por dentro dela Caso você se interesse Então na descrição do vídeo Tem um link Para você adquirir Essa obra Da Comic Zone Mais um belíssimo Acerto aí No catálogo Da editora Comic Zone O céu na cabeça Altarriba Garcia Sanchez E moral Então é isso cara Olha a leitura Maravilhosa Porém É que outro dia Eu vi alguém Falando um termo Assim cara É lindo É maravilhoso Mas tira de perto de mim Porque cara Mexeu muito Comigo Fiquei impactado De verdade Parabéns Comic Zone Por mais Esse acréscimo Esse catálogo Tão bacana Que a editora Está construindo E toda vez que eu falo De livro da Comic Zone Eu falo assim Cara Eu não estava esperando por isso Eu não estava Assim Eu não estava mesmo E é um Plá atrás do outro Cara Então sensacional Uma leitura Incrível Incrível Muito boa mesmo E fica aí Até o critério Se você conseguir Está na descrição do vídeo O link aí Para você Ser impactado também Pelo céu na cabeça Olha Agora vamos falar De um assunto um pouco mais leve Amanhã tem aula de desenho É isso aí Comecei uma série aqui Todo sábado Desenhando uma página de E aí Comecei com uma Do Batman A gente fez uma página Do Batman Na aula seguinte Foi a arte final digital Aí na outra aula Teve o desenho Uma página do Aranha Depois Na outra sábado Teve a arte final digital E agora Eu desenhei uma página Do Conan Olha aí Fiz até um pouquinho maior No formato da Espada Selvagem De Conan Para poder tentar Emular essa revista Que eu sou apaixonado A Espada Selvagem do Conan Eu sou um grande show do amigo E você vai poder acompanhar Como que foi o resultado Do desenho Dessa página aqui Todinho Amanhã às 11 horas E no sábado que vem Vai ter a arte final Só que não vai ser digital não Vai ser na unha Nanquim Pincel Marcador Do jeito old school Beleza? Então fica anotado já na agenda Que sábado que vem Já tem compromisso comigo E domingo Ele está de volta Teve enquete no canal Eu coloquei três bárbaros Para brigar Conan Sonia E Cole Adivinha quem ganhou? É Conan Cara Mais da metade dos votos Foram para o Conan E é uma história diferente aqui Não é o John Buscema desenhando É o Gene Colan É um outro artista Que bate fundo no meu coração E foi muito legal rever essa história Eu não lembrava Que o Gene Colan Eu não tinha desenhado o Conan E é uma história É uma história de monstro É um suspense Quase um terror Com o Conan Uma história curtinha E você vai conferir qual é Comigo É o mistério aqui do mundo É a maldição do monolito No domingo No Museu dos Quadrinhos Fico por aqui Agradeço a sua companhia Se puder Deixa um joinha Comenta aí O que achou do vídeo E a gente se vê Em breve aqui no YouTube Todos os dias Nas redes sociais Tchau